Opa, vocês estão aí né velho, foi galera, beleza, já sou o BDP trazendo mais um vídeo aqui no campo Fala galera, beleza, aqui é o Gels, BDP trazendo mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo No vídeo de hoje eu vou estar fazendo o Sasuke, Sasuke não, Sasuke, e já deixa aquele like, se inscreve no meu canal E bom pessoal, velho, eu tenho uma proposta para falar com vocês aqui, sério velho, é sério, sério mesmo Vocês querem estar vendo esse desenho aqui velho, ó, o Broly velho, o Broly, o Broly velho Vocês gostam muito né velho, se vocês quiserem, que eu venci passo a passo a fazer ele, sem esse vídeo bater 200 likes, 200 likes, se esse vídeo bater 200 likes, eu vou estar fazendo o Broly, e bora pro vídeo Cada vez que vocês dois ficam em fixa, meu coração só ou rotation Já os vai me ver, loyalmente assim, não, não, non, não Não, 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 no Cada vez que vocês dois contraem搦, meu coração se representatives Sabe como Shia LaBeouf, too 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 Sabe como Shia LaBeouf 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 Sabe como Shia LaBeouf